Fala galera do Bregemaníacos, hoje estamos aqui mais uma vez no Trabalínguas The Drunk Troik pra falar dessa belezura aqui Sejam bem vindos ao nosso canal, estamos aqui no Fuji Park Carioca, na Tijuca com o nosso amigo Bruno aqui Chega aí Brunão Vamos apresentar essa Stout aqui, que é da família Ayo Tem algumas segmentações como a Dryas, a Switch, a Outmill, a Améric Stout, a Império Rússia e a Florin A Améric Stout que é essa aqui, que a gente mais precisa da Stout Que é a Coconut 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 É... E tradução livre Coco, queimado Baez, fala aí pra gente, o que que ela harmoniza aí? Cara, essa cerveja é da Novata Ela harmoniza com sobremesas, feijoada, feijão Cara, sofrer de couve-flor, pizza de banana Cara, luto, chocolate, sorvete Cara, delícia É um estilo que, chegando inverno aí, né? Cai muito bem, cai muito bem A temperatura ideal pra ela é entre 8 e 12 graus, não precisa ser geladona, canela de pedreiro, não tem necessidade, até mesmo pra você sentir melhor o gosto e não congelar as papilas degustativas, né? Então aí você não sente o gosto de nada Não Muito bom Muito bom Legal água na boca E aí? É o seguinte, cara Todo o país abre essa belezura pra gente Vamos abrir aí Eu vou falar que o estilo Stout surgiu em século 19 Ele veio, ele é uma derivação do estilo Potter Ele surgiu pra driblar os altos ripostos Tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Ele surgiu pra driblar os altos ripostos que os ingleses cobravam pelo malte Então o que que eles fizeram? Eles começaram a fazer cervejas não maltadas e torradas E aí surgiu esse estilo Stout com várias derivações, como o Augusto falou aqui pra gente E aí a novata chegou nessa American Stout que nós vamos fazer o sacrifício de bebê Sem mais delongas Sem mais delongas, velho Cara, o que me deixa entusiasmado com a cerveja dessa é a espuma dela, olha como é que ele é moda, cara Nossa A cor perfeitinha de uma Stout mesmo, tá dentro do padrão Nossa, que delícia Vamos Vamos lá Saúde Saúde Então começando aqui a avaliação Aroma Você sente aroma de cafezinho, sente aroma também do coco queimado, que é o próprio dela Cara, ela tem um amargor que não é muito presente, você bebe ela e não tem retrogosto O doçor dela não é aquele doçor de uma... Exoativo Exoativo, cara É aquela cerveja que você consegue beber umas 3, 4 garrafas bem, cara, sem ficar enjoado, tranquilamente Tranquilamente A minha nota 10 É o seguinte galera, breja bonita com os românticos Você tá no inverno, tá no inverno, chama sua esposa, faz sua namorada, faz um fundi No final, você bota aquele fundizinho de chocolate e pega uma Stout de coconut, porque ela não é exagerada em nada Ela deixa um leve aroma de coco, leve aroma de café, pra você com a sobremesa E o Baird falou, uma Stout com Drinca Village Boa, muito boa Pô cara, não tem como dar outra nota Nota 10 Parabéns aí, a galera da Novata Show de bola Certo Vamos embora Complementando o que vocês estão falando, concordo com tudo que vocês falaram E vou além Eu não... vou na opinião bem popular, porque eu não gosto de café, não tomo café Mas, essa cerveja deve ser um redonda, redonda Como você falou, não tem gosto forte de café, sinto o gostinho de um pouco queimado lá no finalzinho Nada exagerado Não tem outro gosto Cara, pode, pode Tomo tranquilo, sim É delicioso Então, olha só, galera Quer beber essa cerveja aqui? Não foi de Parque Cariola? Fala aqui, dá um... fala aqui pra gente Faz sua propaganda aí, Bruno Senta aí, senta aí Senta aí A gente está localizado aqui dentro do supermercado Extra, na rua Mariso Barros A gente funciona de terça a domingo, tá? Só segunda-feira que não abre Temos oito torneiros de shopping, algumas garrafas O novato está sempre aí presente E a galera está sempre aí presente também Eles da Vila Foz Dia de Jogos no Maracanã, a gente faz um pitstop aqui Dia de Jogos no Maracanã, a gente faz um pré aqui E é isso Quem quiser conhecer, vou de Parque Carioca, dentro do Extra Maris Barros E se for dirigir, não bebo E se for beber, chama a gente Essa aqui pode chamar que eu vou, né? Ah, moleque